Falta Pouco Falta Pouco Falta Pouco A noite se demora mais, tende de passar A nuvem não segura o sol, quando ele quer chegar Falta Pouco Falta Pouco Mais um pouquinho de tempo e o que adivinha E o que Deus preparou pra te abençoar Ninguém toma, ninguém pode infartar Falta Pouco Suporta mais uma noite de chore à missão Pois Deus se levantou e estendeu o mal Do céu ele ouviu Tua oração Falta Pouco Falta Pouco Ninguém mais acredita Mas você vai ganhar Falta Pouco Falta Pouco Não volte atrás, não pense em parar Falta Pouco Você já veio até aqui Falta Pouco Ninguém toma, ninguém pode infartar Falta Pouco Falta Pouco Falta Pouco Falta Pouco Falta Pouco Falta Pouco Legenda por Sônia Ruberti